A CIDADE NO BRASIL 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 Suntem foarte solicitați mai ales colegii de pe secțiile menționate duc o muncă foarte dificilă Personalmente, mesmo que estão dirigindo as assistências médicas, infirmei R. Brancarder, em outras secções que, no momento de faça, não estão mais desfixando a sua capacidade a lor especificamente, ou seja, não estão mais desfixando a sua capacidade a pacientes que estão com Covid. Então, automaticamente, personal de anestesia a fost redirigado pela secção de reanimamento, de terapia. Cu toate acestea, raportat la volumul de muncă, la complexidade a muncii, pe care o fac personal, este insuficient, într-adevăr. Música Música